Esse é o Mio P60, é um novo console portátil custo-benefício, bem pequenininho, mas muito potente. Eu tenho aqui novas imagens vazadas dele rodando o Playstation 2 e streamando de um Xbox Series X. Além disso, eu também vou falar sobre a data de lançamento, que era pra ter sido agora em julho e até agora nada. Mas antes, se você curte consoles portáteis tanto quanto eu, faz ou saber, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação, deixa um like e considera virar um membro. 1,99 por mês, você me ajuda a fazer vídeos diários. Essas imagens que a gente vai analisar aqui hoje são do canal CCBear, tem link dele aqui na descrição. E até onde a gente sabe, ele é algum funcionário da fábrica que vaza essas imagens. Olha, 11 horas atrás, eles postaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vídeos. A gente vai analisar aqui hoje os que mais nos interessam, as plataformas mais pesadas. Começando aqui pelo God of War de Playstation 2. Ele tá rodando bem, mas não tá perfeito. Dá pra ver que tá com bastante frame skip, tem momentos ali que ele gira a espada, que ele faz algumas coisas. Pula alguns frames, e eu não sou muito sensível a frame skip, mas eu acho que nesse caso aí tá bem claro que tem frame skip. Mesmo assim, pra um aparelhinho pequenininho, do tamanho de, sei lá, 2, 3 caixas de fósforo uma do lado da outra, rodar Playstation 2, mesmo que com frame skip, é muito promissor. E como sempre, o que vai definir se esse console é muito bom ou não vale a pena, é o preço. Eu acredito que se ele custar entre 100 e 120 dólares, ele é a pedida certa. Ele é o tipo de console que eu vou recomendar pra todo mundo. Ele também testou PSP e tá rodando a 60 FPS, aparentemente perfeitamente bem. É bem legal de ver, como a tela, ela é bem na horizontal também, vai encaixar bastante bem ali na proporção da tela. Pode ser um ótimo console pra jogar PSP. Eu só queria saber a resolução que ele tá rodando isso. Tá em 1x, 2x, como é que tá essa resolução. Mas uma tela tão pequena pode nem fazer diferença. Esse daqui é o Resident Evil de Playstation 2. Parece que tá ali cravado nos 30 FPS. Não consigo enxergar exatamente se tá com muito frame skip, que nem o God of War. Eu acredito que vai ter menos. O God of War tava rodando até que bem, mas com frame skip é um jogo pesado. Eu acredito que esse jogo aí, ele pode ser bem, bem mais leve de rodar. Parece que tá rodando legal. É muito louco ver Playstation 2 rodando num console desse tamanho. E agora vamos pro Resident Evil 3 Remake. Dá pra ver que o gráfico é bem melhor, mas o que acontece é que não tá rodando o jogo dentro do console. Ele tá, na verdade, streamando. Isso quer dizer que o 1000 P60 vai ter Wi-Fi, provavelmente 5 GHz. Ele tá rodando esse jogo dentro de um Xbox Series X. E o que tá acontecendo é que a tela tá sendo espelhada aí pra tela do console. E os controles do console tão sendo espelhados ali no Xbox. Então ele consegue jogar o Xbox de dentro do consolezinho pequenininho. E isso é bem maneiro, principalmente pra jogar dentro de casa. Assim, você consegue ir pro sofá, pra cama, colocar ele. É bem levinho, você pode deitar na cama e jogar ali um pouquinho. E a tela parece ser bem boa, a resolução da tela, tudo que tá mostrando ali. Pro tamanhinho que ele tem, eu tô impressionado com a qualidade. E por último, também é streaming. Ele tá rodando no Xbox e streamando pra esse console Forza Horizon 5. E também tá bem bonito. De novo, eu tô impressionado com essa qualidade da tela. Eu imaginava ver um gráfico muito mais pequenininho ou pixelado. Parece que o gráfico tá bem lisinho. Tá bonito, tá bonito. Então agora vamos falar sobre a data de lançamento. Eu perguntei no outro canal dele, no CN Underline Play. Vou deixar o link aqui embaixo também na descrição. Por que que não lançou agora em julho e quando seria lançado? Segundo ele, pode ser que atrase pra agosto. Mas eu não acredito mais tanto assim na palavra dele. Ele tinha dito antes julho e não aconteceu. Quem me garante que é agosto vai acontecer? Então eu mandei uma mensagem diretamente pra loja oficial da Mio. E eles me responderam que ainda tá em desenvolvimento e não tem data prevista pra lançamento. Aparentemente, só o que a gente sabe é que ele é pra ser lançado agora em 2022. Porque afinal, a gente já tá vendo imagens do Mio P60 desde o ano passado. Eu lembro quando o Mio começou a ser vendido, já tava se falando do Mio P60. E como assim ele ainda tá em desenvolvimento? Aqui nos vídeos ele parece pronto, tá rodando tanta coisa, tá rodando bem. Se eu tiver que criar uma teoria, eles tão pensando em produzir em massa. Mas assim, muitas unidades de Mio P60. Já que o Mio Mini foi um grande sucesso. E como eles querem fazer um lote tão grande, não pode ter um errinho. Tem que tá perfeito. E talvez seja por isso que até agora eles ainda não começaram a produzir em massa. Mesmo assim, esse é um dos consoles mais promissores agora de 2022. Provavelmente vem num preço baixo, com bastante potência. E o tamanho bem pequenininho. Que pode ser uma coisa boa pra algumas pessoas e ruim pra outras. Qual que é o seu caso? Você tem mão grande ou mão pequena? Me conta aqui nos comentários. Se você quer ficar por dentro das novidades dos consoles portáteis, se inscreve aqui no canal, clica no sino de notificação. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é Mini, como sempre, eu volto no instante.